Bom, nesse vídeo eu quero falar a respeito do Amazfit Bip Será que ainda vale a pena comprar? Será que ainda é um smartwatch custo-benefício? Um produto que já lançou há algum tempo, mas que ainda está no mercado e muita gente tem interesse nele Se você chegou nesse vídeo, fica até o final para ver se vale a pena ou não comprar o Amazfit Bip Chega de enrolação, vamos lá mostrar tudo o que esse relógio consegue ou não fazer Então está aí o Amazfit Bip, um smartwatch que desde que lançou sempre foi um grande custo-benefício Você não paga tanto e recebe muitas funções, muita coisa legal, mesmo sendo um smartwatch, vamos dizer assim, entre aspas, de entrada Ele tem GPS, tem a tela que fica acesa ao tempo todo Bom, vamos ver nesse vídeo se ainda vale a pena gastar o seu dinheiro com esse relógio Está aqui o bichinho, daqui a pouco eu mostro para vocês Claro, lembrando que na descrição tem um link para você poder comprar o Bip Você pode comprar por cartão, boleto E também tem link da China e link do Brasil Da China demora um pouco mais, um ou dois meses para chegar, mas é um pouco mais barato E aqui no Brasil é mais rápido para chegar, obviamente, uma semana, cinco dias, depende do frete, onde você mora E um pouquinho mais caro, enfim, então links aí embaixo Vou mostrar rapidamente a caixa É uma caixa padrão, a Maze Fit, se você pegar as caixas novas da Maze Fit, são bem parecidas Só que um pouco maiores, tá? Enfim, aqui na lateral você tem algumas informações sobre a fabricante Então, é a Huami Está aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês Nossa, é bem difícil de focar porque o texto é bem fraquinho Mas acho que dá para ver de lado aqui Essa fabricante é uma empresa que faz parte da Xiaomi Tá? Bem interessante O meu está com um risco aqui, bem esperto Na hora de abrir a caixa que chegou do Correios A faca passou aqui, mas enfim Aqui as funções, ele tem GPS Tem vários modos de atividade física, notificações Monitoramento do batimento cardíaco Um smartwatch extremamente leve Com a tecnologia Always On Display Inclusive a tela fica colorida E resistência à água Depois eu comento melhor sobre isso E a bateria aqui é absurda, né? Aqui embaixo mais algumas informações técnicas Deixa de lado que fica melhor para ver Então, a Maze Fit Bip Esse é o modelo A1608 Black, bateria de 200 mAh E aqui algumas informações técnicas Bom, dentro da caixa vem outra caixa Pode parecer um pouco redundante Estão mostrando a caixa do produto Já que é um produto que já é um pouco antigo Mas muita gente está entrando no mercado de smartwatches agora Está conhecendo esse mundo agora Então é legal ver como é que é a caixa Vem aqui essa divisãozinha O smartwatch vem preso aqui E dentro vem uma outra caixa Então, como eu falei, caixa padrão Always Fit O legal é que é uma caixa muito resistente Ela é muito resistente mesmo Então, durante a viagem, seu produto vem extremamente bem protegido E aqui dentro, o carregador Tem um carregador bem legal Ele é tudo emborrachado É bem interessante o material Aqui dentro tem o plugzinho Que encosta na parte de trás do relógio E faz a recarga da bateria E claro, o manual está aqui dentro Bom, então vamos lá para o produto Como eu falei, tem essa tecnologia Que a tela fica acesa o tempo todo Então, mesmo quando entra no bloqueio Está vendo? Entrou na tela de bloqueio Ela continua exibindo a hora Continua exibindo a watch face que você escolheu E isso realmente é incrível Mesmo tendo essa função Mesmo usando essa função Melhor dizendo A bateria ainda dura pra caramba Então, é um produto muito bem pensado Tanto que lançou aí outros modelos Recentes do Bip Para atualizar a linha E continua com o mesmo formato A mesma tecnologia Por quê? Porque é um formato que deu muito certo Ainda é atual Pode ser que não é o melhor produto do momento Tem produtos aí bem interessantes Só que ainda continua muito atual Muito interessante Com um custo-benefício bem alto Por isso que eles não mudaram Totalmente o formato do Bip É um formato de muito sucesso Assim como a Mi Band Enfim Então, em termos de acabamento É um produto realmente bem construído Ele é simples Eu já falei algumas vezes do Bip no canal Ele é simples Não tem nada demais Não tem metal Não tem alumínio Não tem nada É tudo plástico Mas um plástico de boa qualidade Então você nota A excelente construção aí do Bip Tudo bem encaixado Tudo no lugar certinho Aqui, tudo no seu devido lugar Nada descolando Nada soltando Já faz um tempo que eu tenho esse Bip Sei lá, uns seis meses Sete meses Por aí Eu já tive outro Bip Também não tive problema nenhum Realmente é um produto muito bem construído Apesar de ter materiais aí Mais simples Como eu falei Não tem metal Não tem nada do tipo Então, é tudo muito bem encaixado Sem rebarba Sem nada do tipo E o legal é que é muito leve Então, por ser tudo de plástico Você tem aí um produto extremamente leve Como está na caixa ali Ele é bem leve mesmo E isso contribui Para o conforto Você tem um smartwatch extremamente confortável Aqui, na lateral Você tem apenas um botãozinho Que tem várias funções Você consegue ativar a tela Você consegue acessar Uma função rápida Depois eu mostro para vocês Então, bem legal Com um botãozinho aí Ou melhor Com uma cor preto brilhante Deu um tchan aí no produto Se fosse um preto fosco Eu acho que seria muito simples Então, para não deixar tão simples Eles colocaram aqui um preto brilhante Ficou muito bom Na frente Um acrílico super resistente Um produto com uma boa resistência mesmo É um preto brilhante aqui também É um black piano Muito legal Obviamente Pulseira removível Essa pulseira que está aqui Não é dele É uma pulseira do GTS Então você pode compartilhar Pulseiras GTS Com ele E vice-versa A pulseira que vem no Bip É um pouco mais simples Que essa GTS Mas ainda assim É uma pulseira muito boa Muito macia Muito agradável Então o Bip É um produto bem famoso Você encontra pulseiras A rodo no mercado Você pode comprar Uma pulseira milanesa Uma pulseira De tecido Enfim A parte de baixo do Bip É texturizada É um pouco diferente Aqui da lateral A lateral também é texturizada Só que é uma textura Um pouco mais fraca Aqui é uma textura mais forte Justamente para te dar muito conforto Quando você usa o relógio Sensório de batimento cardíaco Que claramente funciona muito bem Aqui o carregamento Aqui o pino para remover a pulseira É um produto realmente Bem pensado E toda essa boa construção Todo esse planejamento Que eles tiveram na hora de fazer Esse produto Se reflete aqui No pulso É um produto que você nota Você sente Que é bem construído Ele tem uma pegada muito legal O conforto realmente É muito bom E é um produto extremamente leve É um produto para utilizar No dia a dia Sem cansar Para você ir para a faculdade Para você ir para o trabalho Para você ir para a academia Para você fazer uma caminhada Uma corrida Para você usar No final de semana Não é lógico Você pode ficar O tempo todo O que você pode fazer É ir trocando a pulseira De acordo com a ocasião Que você está Então É bem interessante A tela Como vocês estão vendo É realmente muito boa Está no modo aqui De bloqueio Que a tela fica acesa O tempo todo Ao mesmo lado Você consegue ver a informação Com uma certa tranquilidade Claro Não fica tão bom Porque o brilho está apagado Mas se você vir aqui E apertar o botão Ativar o brilho Aí sim Fica 100% Então a tela Bem acertada É um display LCD Voltado Para te trazer Uma experiência bem legal Como eu falei Já várias vezes Você consegue ficar vendo A hora Mesmo sem desbloquear O relógio A hora fica ali O tempo todo A watch face Fica ali o tempo todo E quando você precisa Você aperta o botão E aí entra O backlight É o brilho E aí você Tem uma informação Mais viva Na sua tela Então realmente Uma tela Bem legal Logicamente Não é o melhor Tipo de tela Que existe Não é uma tela AMOLED Mas pelo preço Do relógio Pela época Que ele foi lançado Eu acho que É uma tela Bem legal Bem interessante mesmo Conforto muito bom Então é um relógio Extremamente equilibrado Em termos de conforto E tela Bom Indo para o sistema Do relógio Quando você desbloqueia A tela Se você segurar apertado Não dá para mudar O watch face por aqui Você muda por outro menu Depois eu mostro Para baixo Você tem Esse modo aqui Que é um modo Noturno Quando você ativa ele Você não recebe Notificações Enquanto você dorme Tá É bem interessante Para você Não ser incomodado Porque ele consegue Monitorar aí Várias coisas Enquanto você dorme Então não é interessante Notificações Que acabam atrapalhando O sono Aqui as notificações Whatsapp Facebook Instagram Qualquer app Praticamente você Recebe a notificação Aqui Aparece a notificação Zinha completa É bem bacana É uma coisa que eu gosto Muito em smartwatch E foi o que me fez Usar smartwatch Quando eu comprei Um há anos atrás Há muitos anos atrás Eu queria um smartwatch Que tivesse um bom sistema De notificações E o Bip Foi um deles Um dos smartwatches Que eu gostei Cheguei a usar Apple Watch Na época Mi Band E depois do Apple Watch Claro O smartwatch da Xiaomi Aqui Realmente me deixou Bastante satisfeito Na questão de notificações Enfim Se você raça para o lado Aí sim você vai para os apps Tá Então tem aqui o status Ele vai mostrar Quantos passos você deu no dia Quantos quilômetros você andou Metros Calorias Sessões em uma hora Na questão de ficar sentado Aqui O batimento cardíaco Aqui ele faz a medição Já inicia aqui o sensor É um sensor duplo Tem uma boa resposta Isso aqui O que acontece O que ele dá um número aleatório Isso aqui acontece Com qualquer smartwatch Se você abrir o Apple Watch Iniciar o modo De batimento cardíaco Ele vai desviar Algum número aleatório Isso aqui acontece Em qualquer smartwatch Tem gente que acha Que porque o sensor é fake Não tem nada a ver Aqui exercício físico Então ele vai ter Corrida ao ar livre Esteira Ciclismo Andar Histórico Da sua atividade Tá E aqui no final Tem algumas configurações De esporte Pausa automática Quando você para E faz exercício Ele pausa Automaticamente para você Isso aqui é muito útil O Apple Watch tem isso É muito legal Alerta de frequência Se chegar num nível Por exemplo 165 Ele vai te avisar Seu coração está quase Explodindo aí Alerta de ritmo Então você coloca também Um alerta Para esse tipo de coisa E alerta de distância Então tem vários alertas Bem úteis E o bacana É que tem GPS Então você pode Pegar a sua bike E inicia Atividade física Ele vai iniciar O GPS E você sai por aí Fazendo aí A sua bike E tendo todo O monitoramento Via GPS Bem legal Então vamos lá Continuando Vai ter aqui Tempo A previsão do tempo Só tem que estar Conectado no celular O alarme O despertador Útil aí Para caramba Vibra no seu braço Para você Ser acordado Tem cronômetro Pode ser bem útil Também para atividade física O que mais? Opa E aqui do lado Contagem regressiva Escolta aqui a contagem E dá um play Bem legal Voltando Tem aqui a bússola Você tem que fazer A calibração dela Utiliza o GPS Para te dar aí O norte Fundo do relógio Aqui você escolhe O watch face O bacana É que tem Dezenas Centenas Talvez milhares De watch faces Para você baixar Para o Bip Então é um relógio Muito absurdo Nessa questão E aqui tem algumas Opções para você escolher No relógio E você pode ir lá Pelo app Pelo celular Android Ou iPhone E escolher Uma outra Watch face Voltar lá Nas configurações Você vai ter aqui Pressione Para acessar Alguma função No caso eu coloquei Ciclismo Então se eu segurar Apertado Ele vai abrir A função Ciclismo Para mim Então rapidamente Eu acesso A função Ciclismo Eu posso colocar Outra função Se eu quiser Show de bola Deixa eu voltar aqui Tem mais algumas configurações Lá Configurações O brilho Vou colocar no máximo Para vocês verem É um brilho bem forte Tem aqui Tem aqui para encontrar Seu smartphone Sobre o smartwatch Tem o firmware Dele ali E resetar E desligar O smartwatch Então assim Ele é simples Eu não diria que é básico Porque tem bastante coisa Mas ele é simples Vai direto ao ponto Tem as funções ali Acessa Pronto Acabou Não tem muita frescura Eu gosto assim É prático É rápido E bem funcional Então eu gosto Bastante do Bip Eu gosto bastante Do Bip Mesmo Bom, na questão De certificação E bateria Certificação dele P68 Permite até 1,5m De profundidade Por 30 minutos Então dá para você Teoricamente Nadar Mas tem que respeitar Esses limites Passando disso Pode ser que você Estrague o seu relógio Mas ele tem uma boa Resistência a água Questão de Bateria 20 dias em média É uma bateria Absurda Dificilmente você vai encontrar Algo desse tipo No mercado Tirando o Mi Band Esse aqui é um dos poucos Smartwatch Que a Mi Band Nem é bem um smartwatch É uma smartband Então dos smartwatch Esse é um dos poucos Que tem uma bateria Nesse nível Realmente é um negócio Absurdo É praticamente imbatível Então está aí A minha resenha Do Amazfit Bip Esse é o primeiro modelo Que lançou da linha Linha Bip Que fez E ainda faz Muito sucesso Então se você Estava na dúvida Se compra ou não Um Bip Eu recomendo É um smartwatch Que não tem erro Ele pode não ser O mais bonito Ou sei lá O que tem O melhor acabamento Mas Ele tem um visual legal Você pode colocar Uma boa watch face Uma boa pulseira Fica com um visual agradável E ele é muito completo Tem muitas funções Tem muitos recursos Não mostrei o app Mas ele tem um app Bem legal Que é o Mi Fit Que tem várias personalizações Ele dá o resumo De tudo que aconteceu No seu dia a dia É bem interessante Então eu acho Que ainda vale Bastante a pena Ir no Bip É um custo-benefício Era Ontem Era ano passado E continua sendo Realmente Vale bastante a pena Então é isso Na descrição Tem um link Para você poder comprar O seu Amazfit Bip Vou deixar também O link no meu grupo No Telegram Para quem quiser participar Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo